Gostamos de temperar as coisas, mas não com azeite. Conhecemos bastante bem e é fácil a compreensão do que é que o outro está a começar a fazer. E se é uma guitarra que, na altura, faz sentido, ou é um rock and spill, ou seja o que for... Um bocado por aí. Fazemos umas vozes musicales, fazemos um bocado e a melodia sai um bocado por aí. Mas é que foi uma noite de copo, que é o costume. É o tópico. Com a qual nós ouvimos, por acaso, Lemon Gel, esse video colímpico, e gostamos muito. Ficamos na cabeça. Ficamos na cabeça e muitos batem-te a saltar em mim. É essa a beleza filha. Ficamos. Ficamos, c nono. Ficamos aqui para mais se med. Bem salas. 0,004 effectively. Ficamos. Tchau. Um dueite-fólic multinacional.